Olá, Aitofel ainda vai aprontar muita coisa na série e neste vídeo vamos ver algumas coisas terríveis que ele fez e que vamos começar a ver a partir de agora na série. Ele que ainda vai estar na oitava temporada fazendo maldades, mas antes de entrar nessa história eu te peço que se inscreva no canal, curte o vídeo e clica no sininho que assim você me ajuda e ainda fica bem informado ou informada sobre a série. Agora bora pro vídeo. A história de Aitofel, que foi o conselheiro pessoal do rei Davi, é repleta de intriga, traição e consequências. Segundo relatos bíblicos, Aitofel foi um homem de grande influência e sabedoria e que alcançou o status de confidente íntimo do rei. No entanto, sua lealdade e confiança foram abaladas quando ele decidiu se juntar a Absalão, filho de Davi e Maac, em um golpe contra seu próprio pai. Aitofel, ele era um homem de destaque, além do seu papel de conselheiro pessoal de Davi, ele também foi o pai de um dos poderosos guerreiros do rei e avô de Bate-seba que agora era esposa do rei Davi. A traição de Aitofel possivelmente surgiu de um profundo ressentimento que ele pode ter nutrido contra Davi. Segundo alguns relatos de alguns autores, essa traição pode ser por ele ter se sentido envergonhado pela maneira como o rei Davi havia desonrado sua neta Bate-seba. Esse sentimento alimentou sua determinação de se juntar a Absalão em sua busca pelo poder. Aitofel foi um dos cabeças da rebelião. Ele então propôs um plano usado para demonstrar publicamente a rebeldia de Absalão. Ele aconselhou o filho do rei a violar as concubinas de Davi como forma de desafiar a autoridade e conquistar o apoio popular. Duas curiosidades sobre esse plano é que Aitofel aconselhou a armarem uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ali ele teve relações com todas as concubinas do seu pai à vista de todo o povo de Israel. Aqui pode ser que exatamente por ter Davi visto Bate-seba daquele terraço e a partir dali ter acontecido toda aquela tragédia, Aitofel queria envergonhar Davi ali também no terraço e na frente de todo Israel. Outra coisa sobre isso é que Deus já tinha alertado Davi através do profeta Natan que isso ia acontecer. Logo depois do pecado com Bate-seba, quando Natan foi até Davi, uma das coisas que ele disse foi que Deus havia mandado dizer a Davi Que em razão daquilo que ele tinha feito, a própria casa de Davi se revoltaria contra ele. E Deus disse que daria as mulheres de Davi a outro homem que dormiria com elas à luz do dia E que enquanto Davi o fez secretamente, o próprio Deus tomaria providências para que esse homem fizesse abertamente Para que servisse de sinal a todo o povo de Israel. Ou seja, embora Davi tomou a mulher de Urias secretamente, Deus fez que seu próprio filho tomasse suas dez concubinas na frente de todo Israel E no mesmo terraço de onde ele viu a Bate-seba. Depois disso, Aitofel também solicitou permissão a Absalão Para organizar um exército de doze mil homens para caçar e matar Davi. Porém, a trama de Aitofel foi frustrada por uma série de eventos surpreendentes A Bíblia fala que assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conlu de Absalão Davi orou e pediu a Deus que fizesse com que fossem insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel Deus interveio para desviar o curso dos acontecimentos Absalão, em vez de seguir os conselhos de Aitofel, optou por escutar Uzai, um aliado secreto de Davi Essa reviravolta inesperada acabou deixando Aitofel perplexo e com seu poder e influência rapidamente enfraquecidos A rejeição de seus conselhos por Absalão marcou o começo do fim para Aitofel Ele retornou à sua cidade natal, no entanto, atormentado pelo fracasso da sua traição E pela perspecção de que estava do lado do perdedor Aitofel tomou uma decisão trágica Em um ato de desespero, ele tirou a própria vida se enforcando O suicídio de Aitofel é um evento notável na Bíblia, pois é um dos poucos casos registrados de suicídio Outra curiosidade é que alguns textos, como Talmud, supõem que o traidor anônimo Mencionado por Davi no Salmo 55 era Aitofel E vamos ver aí essa história Agora na sétima temporada, Aitofel ainda não se revela esse traidor Mas na oitava temporada vamos acompanhar toda essa história Eu fico por aqui Se não se inscreveu ainda, se inscreva Clica no sininho e deixe o seu joinha que você me ajuda muito Até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir E que Deus abençoe você E que Deus abençoe você